Uma história silenciada. Um sistema de exploração baseado no comércio de vidas humanas. Toda uma anancial de humilhações, de trabalho forçado. Nesta semana, o Nação... Apresenta uma série de reportagens produzida pela Agência Pública Portuguesa em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Rota da Escravatura. A escravatura foi um negócio muito lucrativo. A maioria dos traficantes, dos escravos, era portuguesa. As mulheres, por causa da função reprodutiva, tinham um valor um pouco maior. Assume-se que o bebê vai crescer, o bebê vai... é já um outro escravo. Ficou toda uma mentalidade e uma forma de submissão. A escravatura ainda está na cultura. Não saiu. Nação, sexta, onze da noite.